O que será que nós não tem, que o sucesso não tem, que o sucesso não tem O povo diz que nós cantamos bem, mas o sucesso não tem Vamos trazer mais gente boa pra cantar, ele é meu conterrâneo É a segunda vez que está aqui no programa, diretamente o meu Tocantins Eu tenho o maior prazer em receber meu Fabiano Ramalho, pode aplaudir Olha, você chegou quando eu mais precisava Me falou palavras lindas que eu jamais esperava Se tudo é um sonho, eu não quero acordar Olha, você é um encanto, um amor de pessoa Você me faz feliz, me faz rir à toa Se tudo é um sonho, eu não quero acordar Meu amor Você é tudo em minha vida Sem você não tem saída Por você eu largo tudo Te dou até a minha vida Meu amor Tudo que aconteceu Foi um presente de Deus Eu só sei que você faz parte Dos sonhos meus Olha, você é um encanto, um amor de pessoa Você me faz feliz, me faz rir à toa Se tudo é um sonho, eu não quero acordar Se tudo é um sonho, eu não quero acordar Tudo que aconteceu Foi um presente de Deus Eu só sei que você faz parte Dos sonhos meus Meu amor Você é tudo em minha vida Sem você não tem saída Sem você não tem saída Por você eu largo tudo Te dou até a minha vida Te dou até a minha vida Meu amor Tudo que aconteceu Foi um presente de Deus Eu só sei que você faz parte Dos sonhos meus Vamos aplaudir Fabiano Ramalho Pode aplaudir mais que meu conterrâneo, viu? Fabiano, prazer em receber você novamente Um ano velho Depois que você veio aqui Nós nos encontramos pessoalmente Fora da gravação Ficamos batendo um papo Falando do nosso coco babassu, né? Exatamente Da nossa luta De tentar conquistar essa cidade grande Mas nós não desistimos fácil, não, né? Nunca, jamais Nós não desistimos de jeitinho Nós estamos lá É difícil Nós estamos conversando Das dificuldades do dia a dia Você falou Eu fui porteiro de prédio Eu diguei Eu fui garçom Você falou Eu fui cínico Eu falei Eu fui faxineiro E nós juntamos as coisas Deu mais duas horas de conversa, né? Com certeza Fabiano Se a gente fosse Eu queria mais uma vez Agradecer você E o meu amigo Arudo Meu amigo Arudo Tá ali presente, né? O meu amigo Arudo Que é apresentador também, né? Como é que chama o programa dele No Mato Grosso? É Canta Canta no Mato Grosso, né, Arudo? Arudo, obrigado mais uma vez Pela presença Em trazer O meu amigo Fabiano Ramalho aqui Que eu falei Que enquanto eu tiver espaço Nós estamos juntos, Fabiano Eu que agradeço de coração Fabiano, vamos deixar os telefones Do Arudo pra tocar? Opa! O Arudo falou que gosta Que liga de madrugada Cobrar Isso É o DDD-65 Cuiabá 3621-8790 Falar com o nosso amigo Arudo Nascimento Falar com o nosso amigo Arudo Ele fala com o Arudo E leva você pra qualquer lugar, né? Festa de aniversário Batizado Festa de peão Você tá, né? Eu tô aqui, ó, Fabiano Eu não sei se você conhece Mas quem não conhece Precisa conhecer Eu tô aqui com o CD dos Nonato 20 anos de carreira Os Nonato quer sucesso No Nordeste Ó, meu amigo Ivanildo Tá ali Que representa os Nonato E os Nonato em breve Vai estar aqui em São Paulo Fazendo o meu programa E eu fico muito feliz Em ter esse trabalho em casa É bom você ouvir em casa Porque tem umas modas O César... Eu não sei ler pra mim O César e o Fabiano Acabou de gravar uma moda deles aqui A Moçara tá gravando As modas dos Nonato Eu quero ver Você precisa ouvir em casa Que o trabalho é bacana Vamos embora? Vamos de som? Você canta mais pra mim Eu vou ali Mas eu volto já Mas Fabiano Ramalho Aqui no Arena Certa Meja na TV Sem essa de que os homens São iguais Sou diferente Só conversa e nada mais Aconteceu com a gente Você não me levou a sério Eu me entreguei O que sente é um mistério Até hoje eu não sei Esqueci de mim Exagerei de querer Sou assim Não faço por fazer Decida Logo o que quer Só cama Ou ser minha mulher Decida Logo o que quer Só cama Você é minha mulher Tenho tanto amor pra dar Não quero te usar Me entrego por inteiro Sou só teu Quero te amar Tenho tanto amor pra dar Não quero te usar Me entrego por inteiro Me entrego por inteiro